E aí, gente, tudo bom com vocês? O dia de hoje eu quero falar com vocês sobre como vocês podem ser independentes e autodidatas daqui pra frente. E vocês vão entender bem o sentido de onde eu quero chegar nisso. Então vamos lá, o conteúdo de hoje. O que é isso, Lulu, de ser autodidata? O que é isso de ser independente? Como é que funciona? É o seguinte, eu tô há dois anos no Instagram falando sobre concursos públicos e recebendo muito dúvida de vocês pelos directs, pelos comentários, por essas lives, esses contatos que a gente tem e tudo mais. E aí o que acontece? Várias vezes eu vejo dúvidas chegando pra mim que são dúvidas que poderiam ser facilmente solucionadas de forma independente pela pessoa. E aí, por que que isso é um problema? Primeiro porque ela fica dependendo de fontes externas sempre. Então nós vamos supor, ela tem uma dúvida do tipo, Lulu, posso levar caneta preta na minha prova? Que primeiro, isso tá no edital. É só um exemplo pra vocês entenderem. Mas aí o que acontece? No que ela me fez essa pergunta, ela vai ficar esperando eu responder. Eu tenho muitos seguidores, eu recebo centenas de mensagens todos os dias, eu muitas vezes não consigo responder todo mundo. E a pessoa faz a pergunta e fica às vezes esperando, ou então manda pra outras pessoas também fica esperando, ou vai num fórum, manda, fica esperando. Aí vocês entenderam o problema, né? É o tal do fica esperando. Você fica esperando vir uma resposta pronta de alguém, uma resposta direcionada, sendo que um assunto que você pode facilmente consultar, porque provavelmente essa informação já tá por aí na internet, ou você pode tentar também pesquisar por você mesmo. Gente, o Google é incrível. Vocês não acreditam na força daquilo ali. E aí, então, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi comigo. E vou também sugerir vários materiais que vocês podem pesquisar, tudo de graça, tá? Não vou ficar mandando comprar nada, não. Só coisas gratuitas que estão por aí, que vocês podem usar pra pesquisar dali pra frente. Vou contar uma forma básica de como se situar no mundo dos concursos de forma independente. Porque um outro problema também que eu acho é o seguinte. Quando você adota essa postura muito passiva, você fica meio... Como que eu falo? Você não se sente muito capaz. Parece estranho. Parece que é o contrário. Parece que por não se sentir capaz, você fica perguntando. Mas eu acho que é um negócio meio retroalimentado. Como assim? Toda dúvida que surge, você não se sente... Você não pesquisa. Você não senta. Não tenta encontrar por você. Você vai perguntar pra alguém e tal. Você acaba com aquela sensação de que, bom, aquela pessoa consegue tudo. Aquela pessoa sabe tudo. Ela vai saber me responder. E eu tô aqui. Eu não sei nada. E sou incapaz de descobrir e tal. Então é um negócio meio retroalimentado. Você vai ficando cada vez mais dependente de afirmações. Mais dependente da pessoa. Às vezes você sabe o que você tem que fazer. Mas você quer que a pessoa te dá o ok pra você ir lá e fazer, sabe? Isso eu vejo muito. A pessoa chega pra mim já com o plano prontinho. E fala, ah, se eu fizer assim, vai dar? Eu falo, bom... Primeiro porque ela não me dá muita informação, né? Porque nem cabe num direct, por exemplo. Mas aí ela fala algo tipo, ah, eu tô formada em tal coisa, tô te dando 5 horas por dia, eu vou passar? Tipo, vai. É só você focar. Uma hora vai. Mas você não precisa ficar buscando essa afirmação externa toda hora. Porque isso te paralisa. Enquanto eu não falar vai, a pessoa fica ali esperando. Que ela podia ter pegado as rédeas das coisas e ir fazendo, entende? Então, é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas, gente, faz sentido. É normal a gente ser assim também. Eu não tô falando que é porque, ah, você faz assim e ninguém mais faz. Não. Quase todo mundo é assim. E aí, pra você justamente se diferenciar, pra você se destacar e pra você ter uma postura mais ativa na sua vida, que eu quero que você pare com isso e tente usar essas ferramentas. Não tem problema algum em pedir ajuda, mas tente primeiro. Construa em você essa sensação de que você é capaz de fazer por você e de que você vai conquistar também por você. Tá bom? Então, primeira coisa. Eu sou engenheira. Já falei isso outras vezes aqui, né? Engenheira de controle automação. Quando eu comecei a estudar, eu não sabia absolutamente nada de nada de concurso. Eu achava que só tinha concurso pra juiz. Então, pra vocês sentirem o drama da coisa. Aí, o que aconteceu? Logo que eu me informei, que eu decidi que eu ia querer prestar concurso, eu falei, bom, deixa eu ver como é que isso funciona. Aí, eu comecei a pesquisar. Então, primeiro, eu pesquisei muito sobre concursos pra área de engenharia. Eu escrevia no Google mesmo, concurso de engenharia. Aí, aparecia aqueles editais enormes. Aí, eu já ficava meio assim, sem entender. E aí, eu ficava revoltada, porque não tinha pro meu curso específico. Que era sempre ou engenharia elétrica ou engenharia mecânica. Sei lá, bizarro. Dava muita água. Mas, enfim, eu ia buscando assim. E comecei a pesquisar mesmo nos concursos. E logo eu percebi que engenharia não dava, por isso que eu falei. E eu não gostei das opções que tinha. Comecei a pesquisar outras áreas também. Tudo pela internet mesmo. O meu pai me apresentou um amigo dele que era auditor fiscal. E aí, ele conversou comigo também. Ele falou que vários dos colegas dele eram engenheiros, eram médicos. Enfim, qualquer formação estava bom. E é isso. Eu achei sensacional ele falar isso também. De qualquer forma, depois a gente pode até falar um pouquinho disso também. Mas, o que acontece? Sair desse marco zero, completamente zero, e chegar onde eu cheguei, que é a aprovação, fez eu me tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais segura do que eu era antes. Gente, vocês não têm ideia do quanto que estudar, que essa batalha faz a gente ser tão mais forte do que qualquer outro caminho que vocês escolham. Algum caminho mais fácil, algum caminho mais cômodo. Essa batalha vai te tornar muito forte se você souber aproveitá-la da forma correta. E aí, um pouco disso que eu falei com vocês, é não se deixar paralisar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre planejamento ou qualquer coisa assim, experimenta, sabe? Tenta, tenha esse espírito de experimentar. Porque eu sempre falo aqui também que não existe método universal, não existe método certo ou método errado. Eu sempre trago vantagem de vantagem de cada um para você testar, para você ver quais dão certo com você, quais não dão. Então, não fica querendo o meu aval ou o aval de qualquer outra pessoa. Experimente um dia, experimente uma semana e vê os métodos que funcionam ou não para você. Quero falar um pouco do básico, que é por onde começar. Eu comecei já contando mais ou menos a minha história. E aí, foi essa pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender como funcionam os concursos. Tem muito concurseiro ainda que já está avançado, já estuda, sei lá, seis meses, mas não entende bem, por exemplo, o que é a homologação do concurso, o que significa número de vagas de cadastro e reserva, qual a diferença, não sabe o tempo que pode levar até a nomeação. E esses são pontos importantíssimos. Você tem que estar preparado, você tem que saber tudo isso, para você se programar também, tanto durante os estudos, para saber quando vai ser a sua prova e tudo mais, como quando você for aprovado, você tem que saber quanto tempo você pode levar para ser nomeado, sabe? Para você se programar mesmo. Estão pensando nisso? Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, chamado Beabá para concursos públicos. Então, você vai lá no meu canal, é dos vídeos mais antigos, tá? Mais antigos, mas é todo esse ano, mas é um dos mais antigos. Chama Beabá dos concursos públicos. Aí, eu não vou ficar repetindo aqui, porque lá está realmente muito bem explicadinho. Porque eu detalhei muito isso. Tipo assim, quando autorize, aí sai o edital, e aí você vai fazer a prova, vai ter um gabarito, aí tem os recursos, aí não sei o que, sabe? É homologa, é resultado parcial, é resultado final. Eu falei tudo isso lá nesse vídeo. E se você é concurseiro e não entende esses passos ainda, corre lá para você entender. Você tem que estar por dentro desse mundo que você está entrando, tá? Então, depois que você entendeu como funcionam os concursos em geral, você tem que pesquisar a área que você quer fazer. Você pode, por exemplo, assistir... Gente, cursinho online é tudo. Porque vai num canal de cursinho. Você nem precisa ter curso do cursinho online. Vai no canal de YouTube, e aí vai ter lá, tipo assim, vídeos de carreiras, vídeos com aprovados, vai ter relatos de aprovados, vai ter relatos de profissionais, já servidores da área, que eles contam um pouquinho do dia a dia, como é que é o trabalho, como é que é, sei lá, se eles gostam, se eles não gostam, como é que funciona, como foi a aprovação deles. Então, você consegue se ambientar um pouco nisso, ainda que você que não conheça ninguém. Por exemplo, eu não conheço nenhum delegado. Então, se eu quisesse estudar para delegado, eu não ia ter ninguém para perguntar, assim, sobre a carreira, se é legal, se não é, sabe? Então, aí o que eu faria? Eu ia pesquisar nesses lugares, no YouTube, assim, delegado, polícia civil, sei lá, relato. Ou você vai no YouTube de cursinho, eu acho melhor, porque já está lá direitinho, tipo, as carreiras e tal, você pode olhar. Isso é muito bom. Aí, o que você faz também, quando você está olhando essa questão da área? Inclusive, me conta aqui, se você já tem, se você já tem sua área definida, se ainda está procurando, mais ou menos, e qual que é a sua área, que eu estou curiosa, que eu vou dar uma espiadinha aqui. Aí, vamos supor, aí você escolheu uma área, pega os editais daquela área e confere se, por exemplo, esses editais permitem que você preste essa prova com a sua formação. Por exemplo, não adianta eu querer ser delegada também, né? Porque eu não sou formada em Direito, então não ia adiantar eu gostar. Entende? Então, você verifica isso já no edital. Dá uma olhada nas matérias, vê se está aparecido com o seu perfil, se você se adequa àquilo, ou se você está disposto a pagar aquele preço, e por aí vai. Então, você vive edital. Aí, depois que você decidiu da sua área, gente, fiscal é vida, né? Policial, administrativa, tribunais... Estou adorando. Aí, o que acontece? Você escolheu a sua área, vê se é... Você não precisa, por exemplo, escolher um concurso específico, porque vários deles são intercambiáveis. Por exemplo, Receita Federal com fiscos estaduais, é perfeitamente possível você conseguir balancear. Você faz a sua base na área fiscal, uma base bacana, e aí você vai observando as oportunidades que vão surgindo. Inclusive, aqui no canal também, eu tenho um vídeo que é como começar a usar para a área fiscal, que aí eu falo mais sobre isso, sobre quais matérias você começa para fazer uma base, quando você muda e tal. Então, para quem é da área, também é legal. Aí é bom você ver dentro dessa área, é bom você já ter tudo isso antes de você começar a estudar mesmo, sabe? Já saber mais ou menos para onde você quer ir. Então, você já vai saber, olha, dentro dessa área tem esse e esse carro que eu gostaria de fazer, então se sair um edital, tá legal. Aí, os depoimentos, isso eu já falei. Aí, pronto. Então, agora, você já escolheu mais ou menos a área que você quer cursar. E se por acaso você ainda não escolheu também, você pode começar pelo básico do básico, que provavelmente cai em todos os concursos. Assim, ainda não sei, Lulu, o que eu faço? Estuda direito constitucional, estuda direito administrativo, estuda português, raciocínio lógico, estuda informática, muito pouco disso você perde, porque cai em muitos concursos, são matérias meio coringas, assim. Então, começa por elas enquanto você vai pesquisando, vai se inteirando, mas não tem pressa, não precisa ficar estagnado por causa disso. Lembra? Nunca fique paralisado por uma coisa ou outra. O dia tem 24 horas, dá para você fazer várias coisas no mesmo dia. Aí, então pronto. Aí eu vou entrar num tópico que é recorde de perguntas lá no meu perfil, que é como montar o tal do ciclo de estudos, né? Então, não importa se você é iniciante, se você já está estudando há mais tempo, pode dar uma olhada nesse método. Eu peguei um método que é uma coisa super simples, que é para ser, tipo, porque existem técnicas, assim, sei lá, calcular não sei o que e tal, fazer um treino muito certinho, programado e tal, que, bom, eu já falei várias vezes que nada disso funciona muito para mim. Então, eu peguei um método que é bem intuitivo. Então, é um ciclo de estudos, vocês vão ver que é bem intuitivo, bem, nada de muito firula, não. O que é? Primeiro, você já escolheu a sua área, né? Aí você pega o edital mais recente daquele concurso que você vai se basear nele e faz uma lista das disciplinas. Só que eu quero uma lista em ordem decrescente, olha lá, pessoa doida, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, com questão de, assim, de número de questões e considerando o peso. Então, por exemplo, se uma matéria tem peso 2 e tem 10 questões, finge que ela tem 20 questões, entendeu? Aí você ordena as disciplinas, faz uma listinha, vamos supor, tem uma listinha lá com 5, vou fazer com 4, tem uma listinha lá com as 4 disciplinas que tem. Aí você põe, por exemplo, uma com 30, uma que tem só 20 questões, uma que tem 5 questões, fica lá no final, tá? Você planeja assim, faz uma listinha. Aí você vai olhar para essas listas. Aí, se você não foi como eu, que começa do zero, comecei do completo zero, mas assim, você olha para a lista e fala assim, bom, direito constitucional, eu já vi na faculdade, eu lembro mais ou menos, raciocínio lógico, eu não faço ideia do que é, sabe? Vai dando uma olhada nas matérias. As que você achar que você já viu, que você tem uma noção, ou que você provavelmente vai ter facilidade, por exemplo, eu acho que eu vou ter facilidade em raciocínio lógico. Você põe uma bolinha do lado. A que você acha? Eu falo, nunca vi na vida, eu acho que eu vou agarrar nesse negócio, sei lá, informático, não faço ideia do que seja informático, não sei como é que funciona. põe um xizinho do lado, tá? Faz isso em todas, e aí você observa, as que estão com um xizinho, que é porque você provavelmente tem dificuldade, vai demorar, vai precisar de mais tempo, você meio que sobe ela em uma posição, ou até duas posições. Se ela for uma matéria importante, ou você estiver bem perdido nela, você pode subir algumas posições. E as que estão com a bolinha, que você tem facilidade, logo você vai precisar gastar menos tempo naquela disciplina, você pode descer ela um pontinho. Mas sempre mantendo essa ordem decrescente assim, na verdade não, porque troca um pouquinho, esquece que eu vou errei. Mantendo assim, mais ou menos a ordem, por exemplo, a última nunca vai ser a primeira, só porque você acha ela muito difícil, ela sobe no máximo em uma ou duas posições, tá? Então a gente dá uma reorganizada nisso aí. Então tá, e você meio que reorganizou, agora você tem uma lista de priorização das matérias, isso é o que eu chamei de lista de priorização. Só que o que acontece? Primeiro que vários concursos têm muitas matérias, muitas disciplinas. Por exemplo, para fiscal, sei lá, tem provas que são mais de 10 disciplinas. Você não pode começar de uma vez com 10 disciplinas, você vai ficar louco, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir absorver muito bem aquilo. Então o que eu acho? Observe dentre as matérias, quais são o tipo, base de outra matéria. Por exemplo, para você estudar bem o direito tributário, entender bem, não ficar agarrando com bobeira, é bom você já ter uma noção de direito constitucional, você não acha? Você não ia entender bem melhor, assim, por que uma coisa é lei complementar, uma coisa é lei ordinária? Você não acha que se você já soubesse do direito constitucional, ficaria muito mais fácil para você entender o tributário? Então, é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha. As disciplinas que você acha que dependem de outra para você entender, deixa ela suspensa um pouquinho enquanto você vê essas básicas, tá? então começa por constitucional administrativo, aí, por exemplo, contabilidade, não tem nada antes de contabilidade, você já pode começar contabilidade, auditoria, não tem nada antes de auditoria, já pode começar, aí, sei lá, informática também não tem problema, entendeu? Só veja essas que às vezes vale a pena você já ter uma base em uma ou outra antes de começar e deixar ela mais ou menos suspensa. E aí, você vai pegar, sei lá, quatro matérias, eu acho que para começar de uma vez, ou se eu estivesse começando agora, eu acho que foi mais ou menos o que eu fiz mesmo, eu começaria com quatro, no máximo cinco disciplinas, tá? E aí, então, você pega as do topo dessa sua lista, que já está organizada, e aí, foi mal, pega as do topo da sua lista e coloca no, você vai começar com elas, as outras vão ficar suspensas. Aí, o que você faz? Pega as horas que você tem na sua semana e divide em bloquinhos, eu gosto de fazer bloquinhos de uma hora, por exemplo, porque eu gosto de fazer sessões de uma hora, inclusive, já conversei muito disso com vocês no perfil, que muitas vezes a gente tem, muita gente reclama de dificuldade de concentração, dificuldade de estudar muitas horas no dia, ou às vezes não entram muitas coisas na cabeça, e muitas vezes o problema disso é justamente por a pessoa estar fazendo uma sessão muito longa de uma mesma disciplina, porque o cérebro fica entediado mesmo, tá? Então, assim, experimente, se você é acostumado a fazer sessões muito longas de uma mesma disciplina, experimenta fazer sessões curtas, alternar disciplinas diferentes, que você vai ver a diferença que isso dá, assim, no seu ânimo, na sua capacidade de conseguir manter, na sua capacidade de concentração, de entender as coisas e tal, ajuda muito. Então, eu recomendo fazer bloquinhos de uma hora, mas se você quiser fazer bloquinhos de uma hora e meia, aí também, é por sua conta, faz o que for, o que você achar que funciona melhor para você, mas, igual eu falo, experimente os outros também, tá? Então, você pega as horas que você tem e divide nos bloquinhos. Eu vou falar daqui para frente que é de uma hora para ficar mais fácil. Aí tá, então você escolheu essas quatro ou cinco disciplinas e vai distribuir entre esses bloquinhos que você tem ao longo da semana. Como que eu gostava de fazer? As que são mais em cima, as mais importantes, eu começo, eu gostava de ver, assim, umas três, até quatro vezes na semana, principalmente no início, que eu quero muito avançar com aquela matéria, né? Então, quando eu comecei com o condicional, eu gostava de ver, tipo, quatro vezes na semana para ir avançando, o administrativo também. E aí, as matérias estão mais para o final, vai ficando duas vezes na semana, uma vez na semana. Conforme você vai avançando na disciplina, e, vamos supor, você já terminou de ver a teoria, agora tá só em questões, tá só em revisões, você pode diminuir a carga horária daquela disciplina para poder encaixar uma disciplina nova. Então, por exemplo, aquela, vamos supor, direito tributário, que você deixou mais ou menos de suspenso enquanto você avançava no condicional administrativo. Quando você já estiver ali por volta dos 70% do condicional, dos 70% do administrativo, você já pode diminuir um pouquinho a carga horária e ir acrescentando, por exemplo, começar com o direito tributário. Sabe? Isso vai muito do sentimento. Você vai ver que você já pegou um ritmo legal na matéria, já pode, já sente que não tem mais necessidade de ficar tanto nela, você já quer puxar as outras. E aí, você vai sentindo, gente, se conheça, vê quando dá para adicionar uma disciplina. Por exemplo, tem disciplinas que se você vir duas vezes na semana com consistência, rapidinho você termina e deixa lá uma vez na semana para você manter uma revisão. Eu nunca cheguei a tirar nenhuma disciplina do meu ciclo. Então, por exemplo, mesmo quando eu tinha terminado já raciocínio lógico, eu não deixei de estudar raciocínio lógico, porque a gente esquece, a gente tem que sempre estar revisando. Pelo menos uma vez na semana, eu estava fazendo revisões de raciocínio lógico, eu estava fazendo questões de raciocínio lógico, constitucional, eu acabei, a matéria foi das primeiras que eu acabei, porque como eu disse, ela é base para as outras coisas. Então, eu gostava de, tipo, manter ela no ciclo, eu estava sempre fazendo questões de constitucional, estava sempre revisando os mapas de constitucional, porque é uma matéria extremamente importante, que a gente, tipo, tudo é base de tudo e a gente não pode se deixar esquecer as coisas, porque é igual eu falei na live segunda-feira, né? Estudar sem revisar é perda de tempo, revisão não é perda de tempo, estudar sem revisar é perda de tempo, você não pode se deixar esquecer. Então, eu recomendo você nunca tirar nada, assim, das coisas, tá? Deixa sempre lá um pouquinho. Do que eu queria ver um pouquinho aqui a questão das indicações que eu falei que eu ia dar, tá? Primeiro, se você está começando, se você é iniciante, tem muitas dúvidas ainda, porque é super natural, é super normal, eu já vou te dar um lugar top para você já começar a se instruir, que é, eu fiz uma playlist aqui no canal que chama playlist para iniciantes, algo nesse sentido, que aí é o seguinte, tem toda essa parte de para onde começar, os melhores métodos, métodos mais práticos, não sei o que, para você, como funcionam os concursos, algumas regras importantes e tal, então essa playlist está aí. tem uma live aqui que é de perguntas e respostas, que ela, assim, eu acho que ela tira muitas dúvidas mais comuns, assim, dos concursos, que eu, está o link lá no e-book também, que foi a mais recente que teve, está fácil de achar aqui também, eu respondi mais de 40 perguntas, e aí, eu aqui, para vocês, assisti a live inteira de novo, é tipo uma hora, e eu indexei, colocando o tempo de cada pergunta, então assim, na descrição dessa live que eu estou falando, tem lá, minuto 1, a pergunta tal, minuto 5, a pergunta tal, então você não precisa ver a live toda, você pode consultar as perguntas e ver se alguma te interessa, clicar e assistir só a resposta daquela pergunta, então já ajuda também, né? Tem também os posts no meu blog, no blog eu tenho muito mais espaço do que no Instagram, por exemplo, então lá, é o blog do site Mapas da Lulu mesmo, tá? Então é super tranquilo, lá eu tenho muito mais espaço para poder desenvolver os temas, então eu falo também dessas regras do concurso, eu dou essas dicas de como começar, dou as dicas de como fazer mapas mentais, por aí vai, e daqui pra frente eu vou fazer muito mais posts também, o blog é super novo, tem, sei lá, um mês mais ou menos, então lá está bem legal, e outra coisa, eu coloco todos os meus vídeos no podcast, então o meu podcast, não sei se, ah, deve ter o link aqui na descrição do vídeo, acho que eu coloquei também lá junto com as outras coisas, mas qualquer coisa eu coloco por vocês também, porque é para quem está com a vida mais corrida mesmo, não tem tempo, de ficar assistindo aqui no YouTube, eu coloquei tudo lá no podcast também, então você pode ouvir, às vezes no carro, indo para o trabalho, ou na academia, qualquer coisa, está tudo lá. Ah, e tem uma coisa que é super negrenciada, são os destaques no meu perfil no Instagram, que várias vezes eu paro no Stories e fico um tempão falando de uma coisa, e muitas vezes são os aspectos mais motivacionais da preparação para concurso, que eu acho que é o que mais pesa, eu tenho certeza que é o que mais pesa do que os aspectos técnicos, e aí eu falo muito disso e coloco nos destaques, então tem vários destaques lá super legais, então não deixem de assistir. E fora isso, tem vários canais no YouTube sobre concursos, qualquer dúvida que vocês tiverem, busquem no YouTube, eu tenho certeza que vai ter um vídeo super detalhado sobre o assunto, que é muito mais proveitoso do que, por exemplo, você tentar, sei lá, perguntar para alguém, aí às vezes a pessoa te dá uma resposta até rapidinha, mas não vai estar tão detalhado como em um vídeo inteiro sobre o assunto, sabe? Então eu acho que hoje em dia a gente está nesse mundo maravilhoso, com essa comunidade inteira mobilizada, de coaches, de concurseiros, de concursados, todo mundo falando disso, todo mundo com muito conteúdo legal, que dá para a gente buscar com muito conteúdo completo, a pessoa senta, faz um roteiro, faz uma coisa bem legal, que dá para a gente assistir, dá para a gente seguir a partir daí, sabe? Então eu acho que vocês não estão abandonados de jeito nenhum, tem muita, muita coisa legal. É, aí gente, então é isso, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, que é para vocês não se paralisarem, e um norte inicial também. para conversar com vocês nos destaques. Primeiro, Laura, após a sua posse, você pretende continuar fazendo e atualizando os mapas mentais? Sim, claro, eu vou terminar os mapas mentais, a minha posse, a gente acha que vai ser só a partir de janeiro do ano que vem, a partir, ou seja, sei lá, fevereiro, março, não sei quanto, provavelmente eu já vou ter terminado os mapas, se Deus quiser, eu acho que eu vou terminar tipo em janeiro mesmo. Então, mas se eu acontecer de eu ser nomeada antes, eu vou cumprir esse compromisso e vou continuar até eu terminar as disciplinas, não precisam se preocupar. Dicas para estudar matemática. Legal, esse assunto a gente não falou. Para estudar exatas, matemática, estatística, raciocínio lógico, essas assim, primeiro, tenha uma base legal, assim, dá uma olhada num curso em PDF ou numa videoaula, mas foca 100% em questões, tá? Assim, porque é uma ciência exata e chama exata exatamente por causa disso. Tem um passo a passo certo que se você seguir aquele passo a passo, você vai chegar na resposta daquela questão. Então, não tem muito mistério, não tem muito devaneio. Se você treinar muitas questões, você vai pegar o passo a passo certinho e na prova você vai conseguir fazer também. Mas o que acontece, que aí é uma dica importante que eu tenho que passar para vocês aqui, é, não, nunca, jamais, em tempo algum, use calculadora no seu estudo em casa. Nunca, nunca. Ah, mas Lulu, eu estou fazendo rapidinho aqui, né, para eu fazer mais questões. não, não use calculadora. Por quê? O tempo que você usa em casa te garanta, sim, 100%, que ele vale muito menos, mil vezes menos, do que o tempo que você tem na prova. Por que que eu estou falando isso? Porque em casa, você vai treinar, fazer as contas, você vai treinar, fazer multiplicação com vírgula, divisão com vírgula, tudo mudando as casas decimais, você vai treinar a sua velocidade de conta. Porque na prova, você vai ter dois minutos e meio para resolver uma questão que você vai levar dez minutos para fazer sem calculadora se você for acostumado a usar calculadora. Então, eu sempre, quando eu estudava, eu mostrava sempre minhas folhas de rascunho, eu ficava lá, fazia a caneta, contas na folha de rascunho, de tudo, gente, eu ficava fazendo aquelas divisões enormes. Eu podia muito bem pegar o celular e fazer, mas aí, na hora que eu chegasse na prova, eu não ia dar tempo de, eu ia perder questões por causa disso. Então, eu prefiro gastar três vezes mais tempo em casa e na prova fazer rápido. Então, isso é uma deficiência de muita gente, de ficar na comodidade de usar calculadora e aí chega na prova, sabe o passo a passo, mas sim banana, porque demora cinco minutos para fazer a conta e quando vê, perdeu uma questão de condicional que podia ter resolvido, entende? Então, nunca, nunca, se você usa calculadora, não use mais. Tira da sua vida, tá? Aí, outra dica, outra dica para contabilidade, para contabilidade não, para exatas. Se você está fazendo uma questão e aí você pega a questão comentar, tipo assim, você não está sabendo fazer, olha o comentário do professor e aí, tipo, olhou o comentário, aí fala, entendi, passa para a próxima, não, olhou o comentário, fala, entendi, fecha o comentário, olha a questão de novo e começa do zero e tenta fazer você. Porque a gente olhando o professor, explicando, fica muito claro, você fica, oh, show, entendi. só que na hora que você vai aplicar, você sempre falta um pedacinho, tipo, como é que faz a coisa aqui mesmo e tal? Então, sempre que você lê o comentário, fecha o comentário e tenta fazer sozinho, tá bom? Isso é super, hiper, mega importante. Como estudar faltando um mês para a prova, indica fazer só questões e deixar para lá o que não deu tempo de ver? Um mês eu ainda acho meio precipitado fazer isso. Deixa eu falar um geralzão do pós-edital. O pós-edital às vezes tem uns dois meses, né? Muitas vezes vão surgir matérias que você nunca viu e tá tudo bem. Se você já tiver uma base bacana antes, tá tudo bem, você vai conseguir ver pelo menos grande parte daquela disciplina. Então, você vai ver matérias novas. Eu vi matérias novas até, sei lá, duas semanas antes da prova. Mas aí eu realmente acho que essas duas semanas antes, vale a pena você parar de tentar avançar e focar em resolver questões, focar em fazer revisões, focar em, por exemplo, fazer aquelas revisões tudão que a gente conversou, acho que foi segunda-feira, né? Que é de passar por toda a disciplina através do seu material de revisão, que eu acho que é muito importante essa revisão no último dia. Mas então, um mês eu ainda acho que dá para avançar mais um pouquinho, tá? Principalmente se surgiram matérias que você ainda não conhecia. Eu vi até umas duas semanas mesmo, viu? Você tinha dificuldade de estudar direito? Muitas vezes eu leio e não entendo nada. No início, sim. No início eu tinha muita dificuldade, eu não entendia nenhum dos termos. Porque, querendo ou não, o pessoal usa uma linguagem diferente. Então, às vezes, mencionava, até vídeo-aulas de direito tributário, igual eu falei aquele dia, falava tipo, ah, o inciso tal, a linha tal, eu já ficava perdida nisso. Aí falava jurisprudência de não sei o quê, eu não sabia o que era. Então, é normal a gente, no início, ir lendo e não entender. Gente, direito é uma ciência como qualquer outra. É difícil você chegar de paraquedas numa coisa e já sai entendendo tudo. Então, não preocupa. É assim mesmo. Quanto mais contato você for tendo com aquilo, logo as coisas vão começar a fazer sentido. E uma coisa que ajuda é você avançar, não agarrar. Isso parece meio contraditório, mas, gente, salva vidas. Como assim? Muitas vezes você tem que ganhar uma certa maturidade naquele assunto para você entendê-lo por completo. Então, não adianta. Se você reler a aula 10 vezes, você não vai entender tanto quanto se você lesse até a aula 6. Entendeu? Porque aí, muitas vezes, o que está lá na frente vai te ajudar a entender o que você está lendo agora. Então, tipo, não fica agarrando muito. Se você dá uma lida, tenta entender o que dá, mas avança. Você ainda vai voltar várias vezes, vai revisar várias vezes, vai fazer várias questões. Então, não tem essa necessidade de ficar agarrando demais, tá bom? Laura, você disse que decidiu cursar faculdade de Direito. Quando teve conciliar estudos para concursos e a faculdade, como foi? Eu fiz Direito por um semestre no ano passado. Foi o primeiro semestre do ano passado. E aí, eu estudava de manhã. Aí, como eu fazia? Minha aula era 7h30 a 12h30. Eu acordava, sei lá, 4h30, 5h. Estudava um pouquinho em casa, ia para a faculdade, chegava mais cedo. Eu aproveitava os intervalos entre aulas, porque muitas vezes eu tinha, tipo assim, o primeiro horário e o último horário. Aí, eu aproveitava esse intervalo lá na faculdade para fazer as coisas da faculdade. Então, eu fazia os trabalhos da faculdade, as leituras da faculdade, que eu precisava de fazer para a faculdade enquanto eu estava lá. E aí, quando eu chegava em casa, já à tarde, eu almoçava e tal, aí eu ficava por conta dos estudos mesmo, para concurso, o estudo para concurso. Aí, lógico, que a época de prova da faculdade pesava um pouco mais, então, eu diminuía um pouquinho minha carga horária, mas eu conseguia manter uma média ali de 5 horas por dia de estudo para concurso. Mas era bem puxado, eu diminuía o ritmo. Por exemplo, eu comecei a ir na academia tipo 3 vezes na semana, antes eu ia um pouco mais. Aí, eu diminuía para eu poder conseguir me manter mais cedo nos estudos, mas basicamente era assim que eu fazia, tá? Laura, e quando a gente acha que demora, está demorando muito para aprender? É normal, Aline, demorar para aprender, mas só se policia, porque às vezes também você pode ter a ilusão de que você está demorando, mas às vezes é o tempo normal que gasta, sabe? Outra coisa, você pode estar realmente agarrando e fazendo aquilo que eu falei antes, ficar agarrando no assunto ao invés de seguir para ir entendendo mais para frente, entendeu? Então, se você acha que você está demorando muito, você está agarrando muito naquela coisa, reveja também. Primeiro isso, se você está agarrando, reveja se você não está vendo, usando algum método que realmente é mais demorado, por exemplo, se você está avançando só por videoaulas, pode ser mais demorado, porque a videoaula leva mais tempo, essas coisas sim, ou se, por exemplo, você está fazendo resumos, resumos levam muito tempo também, então pode ser um fator para essa demoração, por aí vai. O que fazer se não tiver como pagar sites de questões? Bom, algumas questões gratuitas por dia são poucas, mas você pode fazer um pouquinho todos os dias. se você usa um material base, tipo, invista no material base que já venha com questões, então, porque o material base você vai ter que ter algum deles, então, por exemplo, não compre livros de doutrina, porque eles normalmente vêm com pouquíssimas ou nenhuma questão. Então, procuro já um material base, tipo, um curso em PDF, que sempre vem com muitas questões comentadas, vem lotado de questões para já tentar te ajudar. Tem também livros de questões comentadas, eu usei alguns também durante a minha preparação, que, assim, fica mais barato, né, do que pagar por muito tempo, mas não sei se compensa também não. Às vezes, se acha alguma promoção, vale, mas os livros também são um pouquinho mais caros. Então, a melhor dica que eu dou, eu acho que é essa de você já buscar um material base pensando nisso, pensando em pegar algum que já tenha questões, tá bom? Minha filha, economia, socorro. Uma dica, essa que eu passei para vocês de seguir em economia faz todo sentido. Para você entender a aula zero de economia, você tem que ter uma maturidade enorme, você já tem que ter passado pelo curso inteiro para entender um pouco mais, para aquilo entrar na sua cabeça, para você ter uma base legal. Então, economia faz isso, vai do início ao fim, não precisa estar entendendo nada, é igual a contabilidade, é a mesma coisa. Vai do início ao fim, não para, não estagna, vai fazendo questões, lógico, vai fazendo revisões, mas aí, quando você terminar, começa de novo. Aí, nessa segunda vez, você vai ver que aí você vai finalmente entender, tá bom? Qual é o edital usar de base para a área fiscal? Bom, eu comecei pelo da Receita Federal, tá? Porque, na verdade, para a área fiscal, você pode começar basicamente assim, condicional, administrativo, tributário, contabilidade e auditoria. Pode começar também com TI, informática, porque está caindo em tudo agora, né? Na verdade. E aí, quando você estiver boa nessas, aí você acrescenta, ah, não, pode pôr também um raciocínio lógico, aquela parte estatística, matemática financeira, porque também é bem pesado e cai em tudo. Aí, quando você estiver fera nessas, aí você observa o cenário à sua volta, o cenário político, o cenário econômico, vê se tem alguma previsão de ter concurso federal ou se os estaduais estão melhores. E aí, quando você ver, aí você pode escolher, tipo, ah, não, então eu vou focar agora nos estaduais. Aí você pega a parte geral da lei Candir, a parte geral, né, da legislação estadual e por aí vai. Mas você pode, aí nessas básicas não faz muita diferença qual edital você pega, não, tá? É tranquilo. Mas, assim, por que não já pegar um edital que está para sair, por exemplo? Acho que se eu fosse começar isso agora, eu ia pegar, por exemplo, o CFAES DF, que é um, 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 um concurso que o edital está bem, não saiu o edital ainda, né, está para sair há um tempo, né, mas aí está cheio, tem muitas disciplinas e, não quer? Eu perdi o fio da merda. Foi mal, gente. Tem muitas disciplinas e aí tem o conteúdo bem completo, você pode avançar por eles, aí vai que sai o edital, você já está mais ou menos avançada, você já está mais ou menos naquilo, né? E pode ser uma boa também. Laura, como você fazia para se organizar com as revisões? Já tentei algumas coisas, eu estou falando os post-its com a data, tá igual eu, minha filha, eu tentei todos os métodos, é, tem um vídeo aqui no canal que chama justamente como estudar e fazer revisões, que é um vídeo de quase uma hora que eu explico justamente isso, como eu me organizava para as revisões, porque realmente é um, eu não tenho um método certinho, tipo, 24, 7, 15 dias, nem nada desse jeito, então, não dá para explicar aqui rapidinho, igual a gente está fazendo, mas, ah, inclusive, vai ter o manual sobre como estudar e fazer revisões que eu estou preparando para lançar em novembro, no final de novembro, esse e o manual de como estudar por mapas mentais. Qual app você usava para o flashcards? Eu usei o Anki, qual que foi? Acho que foi Anki App que eu usei, mas eu usei ele só no pós-edital, foi por um período curto, então, eu não fiz aquelas revisões espaçadas, né? ele mostrava sempre as mesmas cartas, porque foi rapidinho, porque eu tenho iPhone, e no iPhone, o Anki, que eu realmente gosto, porque ele é pago, né? Mas eu estava usando ele no site, porque o Anki faz aquelas revisões espaçadas, se você acha fácil a carta, ele te mostra mais para frente, se você acha difícil, ele te mostra de novo em períodos curtos, que aí ele é melhor. no Android, ele já é gratuito, eu não entendo isso, é um absurdo, mas aí não teve jeito. Fazer questões de concurso no computador ou impressas, já que no dia a prova é em papel, né? Bom, eu fazia questões, por exemplo, de direito, eu fazia tudo pelo computador mesmo, porque eu não sentia necessidade, mas, por exemplo, questões de contabilidade, que tem aqueles balanços, aquelas coisas enormes, eu percebi que se eu fazia olhando pelo computador, eu ficava transcrevendo muita coisa, então eu perdia muito tempo. E a gente não quer perder tempo, o concurseiro não pode perder tempo. Então essas questões eu imprimia. Eu usava o TecConcur, você consegue imprimir o caderno já com as questões, e pouco abarito no final, tipo assim. Aí eu imprimia porque me ajudava muito a não perder esse tempo e treinar justamente isso que você falou. No dia da prova é sem papel, então você tem que saber fazer a conta no espacinho da questão que você tem e isso é bom você treinar assim. Mas, por exemplo, as de direito, realmente eu ia perder muito, eu ia dispensar muito papel e eu não vejo tanta diferença. Então essas eu não imprimia, tá? O Alex falando que fez o curso de português da Flávia Rita, excelente, ela arrasa, ela é aqui de BH. E agora eu vou para os PDFs, ou você acha melhor isso ir para as provas? Bom, se você durante o curso dela fez algum material de revisão que você possa usar, não tem porquê você procurar outro curso. O curso dela, apesar de ser em videoaula, é muito completo, gente. O curso dela é enorme. Então, com certeza, você passou por tudo. Faz um... Experimenta, como eu falei. Experimenta ir para as provas. Se você estiver indo bem, então segue fazendo provas. Se você vê que ainda está tendo alguma deficiência, alguma coisa, aí consulta o PDF daquela parte da matéria e por aí vai, tá bom? Como conciliar dois concursos de áreas afins, mas apenas cinco disciplinas em comum? Olha, eu não sou muito fã de esse negócio de ficar atirando para todos os lados. Porque depende muito, sabe? Depende muito da situação da pessoa. Por exemplo, se ela já está 100% naquela área que ela quer e não tem prova, aí ela começa a olhar para o lado e tal. Mas se ela está começando, por exemplo, você começar conciliando áreas não vale a pena de jeito nenhum. Então, se você, eu vou organizar melhor, vamos supor, você já estuda, sei lá, um ano, você já está com a base legal, você estuda para a área fiscal, vamos supor. E aí, não, eu quero receita federal, mas não tem previsão de concurso, mas eu já estou com tudo estudadinho. Aí vou ver, então, por exemplo, tribunais de contas, que são áreas afins, mas que tem algumas disciplinas diferentes também, mas aí você pode já começar a olhar para o lado. Mas se você começou, está estudando, sei lá, três meses, ainda não tem uma base legal na área que você escolheu, não encaixe outra área, sabe? Não faz isso. Se você tirar para todos os lados, assim, de cara, você não vai conseguir ter uma base legal em nenhuma delas. E aí, qualquer um deles que sair, você vai estar mais ou menos nas duas, entendeu? Em vez de estar bem em uma. Então, tenha muita consciência na hora de fazer isso, tá bom? Claro, quando você ficava com sono, você insistia um pouquinho mais ou ia descansar? Essas perguntas sobre sono são muito importantes para você refletir um pouco. Veja se esse sono realmente é verdadeiro no sentido que você está dormindo mal, tenta ver essa causa, você está dormindo mal ou é só porque estudar é chato? Porque se for dormindo mal, tenta corrigir o seu sono, porque o seu sono é muito importante para a sua memorização, para o seu aprendizado, para a sua concentração, para tudo. Então, se você estiver dormindo cinco horas por noite e sentindo sono na hora de estudar, não é para insistir no estudo, é para dormir mais mesmo, para você conseguir estudar e render melhor. Agora, não, eu durmo direitinho, me acordo bem e tal, mas na hora que eu vou estudar eu fico com sono e tal. Aí tem técnicas maravilhosas que você pode usar para não ficar com sono. Sei lá, levanta, pula, eu fazia polichinelo, eu fazia flexão de braço, eu tenho uma barra ali na minha porta, eu fazia barra. Os primeiros, sei lá, cinco, dez, você vai ficar morrendo de raiva, mas depois de um tempo você dá uma acordada. Passa água gelada na nuca para você dar uma acordada. Quando está em época de calor, isso é muito gostoso, quando está em época de calor, pega uma bacia com água fria, põe gelo e aí põe seu pé. É sério. Você fica acordadão e é muito gostoso porque é época de calor, né? Então, ajuda muito. Então, assim, se eu estava com um sono, esse meio sono, meio tipo assim, ah, queria dar uma dormidinha e tal, se eu estivesse com um dia mais tranquilo, eu até deitava ali vinte minutos, porque se eu durmo vinte minutos da tarde, me renova, eu acordo com outra pessoa. Mas se eu estava já com o dia cheio ou se, sei lá, eu precisava render mais, aí eu tentava essas técnicas que eu falei e tentava insistir um pouco mais sim. mas sempre olhando direitinho as coisas. Então, eu vou encerrar por agora. Obrigada, gente, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Boa noite!